E aí manos, beleza? Passa na PSN Games, jogos em mídia digital, jogos de Xbox One, PS3 e Playstation 4, beleza? Tudo com um precinho bom, ainda pra melhorar um pouco mais, usa o meu código LGGAMES pra ter 10% de desconto, link na descrição. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje tá pra vocês mais um vídeo e mano, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a tunagem, tá? Da BMW M3 GTR, do Need for Speed Most Wanted, beleza? Mas galera, eu já acho que não vai dar pra mexer em nada, porque ela tá com um kit de carroceria, né? Tanto as laterais como o para-choque, sisteminha de escapes laterais. Eu acho que não vai dar pra trocar a roda, colocar um divisor, difusor, colocar uns pneus aí, trocar os faróis, beleza? Mas galera, já conto com a colaboração de todas, deixa o like, se inscreveu no canal caso não for inscrito, beleza? E só vamos mano, só vamos. Pera aí ó, a gente tem que colocar aqui um carro galera, cujo qual a gente vai usar para, né, dar um suporte pro glitch, que a gente vai fazer um glitch aqui, certo? Bom, vamos lá, agora a gente pega lá o, a BMW de novo, tá? Deixa eu ver. Desculpa o barulho de fundo aí galera, ah, acabei apertando o botão errado. Desculpa o barulho de fundo aí galera, mas tem um carro, sei lá, ó, não sei o que tá aqui fora, mano. Então tá um barulho, barulho muito chato. Mas vamos lá, vamos colocar aqui um carro aqui pra gente fazer o glitch, né, poder dar um suporte pro glitch. Agora vamos lá, BMW de novo. Cadê? 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 Aqui ó. E agora a gente já faz o glitch, tá galera? Ó, pega aqui e faz o glitch. Bugou, certo? Vem aqui em customização e conecta o cabo e aí bugou. Beleza? Então vamos lá, ó. Capô, não dá pra trocar. Aliás, dá pra colocar o original aqui nele, mas vai ficar bem estranho, né? Então não vamos deixar ele assim mesmo, certo? Ó, como eu disse pra vocês, não ia dar pra mexer, tá vendo? Porque tá com kit e tal e não tem como tirar o kit. Infelizmente não tem como tirar o kit. Aqui o difusor, eu vou colocar um difusor nele então, já que não dá pra mexer em nada. Ó, vou colocar o difusor aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu ver se dá pra mexer nas laterais, asinhas laterais. Dá. Vou colocar esse aqui também, ó, grandão. As lanternas. Me dá pra deixar uma lanterna azul. Ó, peraí. Opa, não. Ó, tem esse aqui, esse e esse. Vou colocar esse, mano. Vou colocar esse aqui, mais bonitinho. Certo? Retrovisor, dá pra mexer? Deixa eu ver. Dá, dá pra mexer no retrovisor. Preto, prata. Acho que eu vou deixar o retrovisor pretão, mano. Vou deixar assim, ó, preto. Certo? Para a lama não vai dar pra mexer. É, não vai dar pra mexer. Tá? Ou sai as laterais? Também não. Tá vendo? Infelizmente não dá pra mexer, galera. É um carro que já tá com kit, ó. Olha lá, ó, não dá pra mexer. Mesmo que você coloque aqui o da BMW, ó, nem muda lá, ó. Tá vendo? Ó, não muda. Então, tipo, não dá pra mexer. Luzes traseiras. Ó, tem a cristal e a pretona. Vou deixar assim, ó, cristalzinha, transparente, né? Acho que ficou mais legal. Tampa do porta-malas, dá pra mexer? Dá. Ah, mas fica zoado, ó. Ele zoa o adesivo. Ele zoa o adesivo. Vou deixar normal mesmo. Aerofólio. Ó, tem este, este, este e este. Mano, pra dar uma mudada, então eu vou colocar isso aqui, tá? Vou tirar o original e colocar isso aqui. Certo? Para-choque. Ó, não dá também. Caramba, hein, mano? Isso que pena. Placa. Dá pra mexer na... No fundo ali da placa. Mas eu não vou mexer, não, porque ali tá mostrando, né, o... Data e tal, se do... Que o jogo foi. Isso aqui é tipo um arco, né, da proteção de placa. Eu não vou colocar também, não. E também dá pra editar? Dá. Dá pra editar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Certo? Difusor. Ó, dá pra colocar os difusor aqui, mas é bem feio. Então eu nem vou colocar. Escape. Ó, os escapes laterais ali e aqui atrás. Bom, o original tava lateral, né, galera? Mas tem aqui a possibilidade de colocar aqui atrás. Mas também fica bem escondido. Tipo, nem dá pra ver direito. Não, eu vou deixar a lateral mesmo, galera. Vou deixar a lateral mesmo. E agora eu vou mexer na roda, né, mano? Se trocar aqui a roda. Claro que eu vou colocar uma roda aqui meio que parecida, né? Com a da original. Pra não ficar tão estranho também, né, galera? Deixa eu ver aqui. Não. É tipo uma de seis pontas, só que é aberta, né? Vai ser meio difícil de achar, eu acho, hein? Eu acho que vai ser meio difícil de achar. Mas vamos tentar, galera. Vamos tentar. Opa, não, não. Ó, não tem, mano. Eu acho que não vai ter, não. Estamos chegando já quase no final, já. Você vê que tem roda pra caramba aqui, né, mano? Qualquer coisa, eu vou colocar uma da Work. Que ela é estilo BBS. Ó, essa daqui, não. Essa daqui não. Quero colocar uma que tem a borda. Tem uma da Work aqui que ela tem... Ela é estilo BBS. Acho que é essa daqui, ó. Essa aqui mesmo. Aqui atrás eu vou colocar essa que tem mais borda, tá vendo? E a da frente eu vou colocar que tem menos. Trocar. Não vou trocar a pinça. Vou trocar só o disco. Mexer no tamanho aqui, já tá no mexido. Beleza. Cadê o disco? Vou colocar esse disco aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui mesmo. Certo? E vamos lá mexer na roda dianteira. E lá na frente eu mudo a cor, né? Nem coloquei também pneu, galera. Mas eu vou colocar também o pneuzinho. É a última roda, né? Que a gente viu lá no fundo, né? Na roda traseira. É as últimas. Vamos ver aqui. Aí, ó. Agora não sei se eu coloco essa daqui mesmo ou essa. Vamos colocar essa daqui mesmo. Talvez eu coloque até a... Até essa daqui atrás. Que atrás eu coloquei a que tem mais borda. Mas eu achei que ficou mais legal essa daqui. De qualquer forma... Vamos trocar a cor dela aqui já. Vou colocar tipo assim, ó. Cores... Assim. E aplica em todas as rodas. E aqui na borda eu vou dar tipo uma clareada, né, galera? Deixar um pouquinho mais claro. Vai ficar legal. Aí, aplica ainda para essas rodas. Certo. Vou mudar aqui o disco. Beleza. E agora colocar um nomezinho no pneu aqui, ó. Colocar da Need for Speed. Ou da Toya. Colocar da Need. Need for Speed. Beleza? Vamos colocar aqui atrás a mesma roda. Se bem que assim ficou legal, hein? Vamos ver se tem como mudar a visão. Ver carro. É. Ficou legal. Ficou legal assim. Bom, não tem mais o que mexer nela, tá? Vamos tentar fazer o quê? Mudar a cor dela, né? Já para deixar diferente. Então vamos tentar mudar a cor dela aí. Eu não sei se vai mudar o preto ou vai mudar o azul. Mas vamos fazer aqui o Glitch de novo. Tá? Seleciono aqui um carro qualquer. Vamos lá na BMW. E galera, eu tenho bastante carro. Eu quero que vocês comentem embaixo se vocês querem ver a minha garagem completa. Beleza? Se vocês quiserem aí, deixem aí um hashtag garagem. Certo? Então vamos lá. Fazer o Glitch aqui. Lá em Pinturas. E bugar. Certo. Ó, compartilhar. Não dá para compartilhar. Está exterior. Pintura. Ah, vai mudar o prata, manos. Vai mudar o prata. A gente pode deixar lá branco e azul. Preto e azul. Vermelho e azul. Dourado e azul. Fica meio estranho, né? Mas acho que eu vou colocar vermelho e azul, galera. O que vocês acham? Vai ficar meio estranho, né? Se eu colocar um vermelho assim. Deixa eu ver. Mudar a visão. Queria colocar uma cor gold, mas vai ficar muito estranho, hein? Será que vai ficar muito estranho? Deixa eu ver aqui em cima. Aqui. Fica meio estranho, né? Dourado e azul. Fica meio estranho. Meio que para colocar tipo uma edição gold, né? Da BMW. Mas agora eu não sei. Bom, vou deixar vermelho, galera. Vou deixar vermelho. Espera aí. Volta. Vou deixar um vermelho. Cadê? 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 Aqui, ó. Vou deixar vermelho. Desse jeito assim, ó. Meio metalizada, né? Ou vou deixar um pouquinho menos. Aí, assim acho que foi a melhor, né? Vamos colocar assim, tá? E não vou tirar nenhum adesivo, não. Vou deixar o adesivo assim mesmo. E, ó. Salvar a alteração. Vamos lá no fundo e salvo. Bastante carro, hein? Bom. Deixa eu ver se dá para colocar suspensão a ar. Não tem suspensão a ar aqui. Eu vou colocar uma suspensãozinha a ar nela porque eu quero ver ela abaixo. E já volto com vocês, tá? Porque eu tenho que tirar de um carro para colocar nele. Então, já volto aí. Bom, beleza. Voltei aqui, ó. Com a suspensãozinha a ar. Vou colocar. Tá? E vou tentar colocar um neon aí. Meio que branco. Vamos ver se a gente acha aqui um neon meio que branco. Azul piscina. Turquesa. Piscante. Certo? Então, vamos lá para fora que eu vou mostrar para vocês como é que ficou o carro, né? Não ficou muito assim como eu gostaria que ficasse, mas... Beleza, galera. Ó, já estamos aqui fora. Estamos aqui no online, né? Se alguém bater aí vai ser chato para caramba. Mas, ó como é que ficou. Um vermelho meio que metálico, né? Tipo, bem metálico mesmo. Com azul. Ficou até meio... Não ficou tão estranho assim. Fora o azulzinho ali. E vamos baixar, galera, para a gente ver como é que vai ficar. Ó. Baixou bem, hein? Ó. Mano. Ficou até que bonitinho, hein? Baixinho assim. Ficou bonito, hein? Nem dá para ver o neon piscando. A gente tem um baixo que ficou. Ó, vamos subir. Ah, moleque. Então é isso aí, galera. Dei uma nota de 0 a 10 para esse carro. Beleza? E é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, caso não for inscrito. Deixem o seu like. E eu, Bruno Néstor, um abraço. Valeu. E... Fui. 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 Fui.